A razão dele é membro-governo Fon Hirakne, a tobele completa, membro oitavo governo constitucional. Antes, o primeiro-ministro Taur Matanruak declara que não tem a remodelação para o membro-governo da UALU, mas a escolha é que se preenche a vaga Hiraknebemak, o que se falta. Chefe oitavo governo constitucional, Taur Matanruak, Casulia Hirakne foi no encontro com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Lista, membro-governo Fon Hirakne, o chefe-governo apresenta para o chefe-estado. Na Inlima, o partido Fretilin Makhanesan, ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo, vice-ministra de Turismo e Comércio e Indústria Inácia Teixeira, ministro estatal Faustino Cardoso, ministro de Turismo e Comércio na Indústria Manuel Vuong, no ministro de Finanças MacFernando Hanja, inclui membro IDAM e o partido democrático MacMeta Malik, que se assume o cargo ministro antigo combatente. Além de, o primeiro-ministro declara que a situação política e a railaran continua a auto-irregra. Tamba órgão IDAC mantém serviço normal, mas que a situação está de emergência. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, de Iemén.